Oi, oi, tudo bom com você? Eu espero que sim. E tira o pé do chão, coisa feia. Eu sei que quem tá descalço se assustou agora. Era essa a intenção. Hoje eu vou reagir a alguns vídeos e eu não posso rir. Caso eu ria, eu vou me fantasiar de algum idol, alguma fantasia que ele usou, alguma coisa que ele fez, uma maquiagem e tal. Enfim, eu espero que eu não ria. E obrigada a quem mandou os vídeos engraçados. Eu pedi lá na comunidade do canal pra vocês me mandarem vídeos engraçados, links de vídeos, que aí eu vou ver agora. Se esse vídeo tiver bastante like e bastante pessoas pedindo, eu faço outro. Outro vídeo desse tipo, porque é legal. Ai, gente. Eu não espero... Ai, eu não quero rir. Anúncio não! É do BTS. Pelo menos é bom, porque é do BTS. Ele é cara do Kim Jong-un, mano. Isso que ele não consegue. Nada, ele mandou um... Tantinho! Meu Deus, Lucas Neto. Luca, Luca, Luca Neto. Luca Neto. Baby, eu amei. Baby, eu amei. Mano, eu tô chorando, eu não consegui, mano, que ódio Que ódio, agora eu vou ter que fazer esse desafio Ai, eu tô com o cabelo Solta Nossa, eu estou com ódio de quem me mandou esse vídeo Eu estava explodindo pra não rir E no final eu ri Que ódio Bom, vamos lá Eu peguei esse batom aqui, rosa Que vai ser as bochechas Pra boca aí eu peguei esse batom aqui Vermelho, que eu nem uso E pra fazer o contorno Eu peguei esse lápis de olho aqui E delineador Retratio para os olhos Tudo bem, meninas? Esse aqui, ó, tá sujo Não olhem Ah, quebrou Gente, eu tava na metade Quebrou meu lápis Gente, como eu tô ficando Eu tô linda, fala Que eu tô gata, né Ai meu Deus, tá estragando meu batom, gente Acabei 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 Gente Vai, fala que não tá igual Mesma coisa, cara Olha isso Mesma coisa Nem dá pra notar a diferença Nem dá pra notar a diferença Para 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 Oi, eu sou o Luizinho Eu sou cantora Obrigada a todo mundo Te amo Oi, todo mundo Eu sou o Luizinho Eu sou cantora Com Coreia Obrigado a todo mundo Te amo Isso aí, fala Ai, ai, Senhor Caraca, tá igualzinho, cara Que isso Onde você inventou isso? Onde você inventou isso? Onde você inventou isso? Que susto que eu tomei, menino Eu olhei e falei Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu vim que vim correndo O pai ficou muito top Perdi no desafio Eu tive que fazer Ah, meu pai Você tinha que trabalhar de palhaça mesmo No circo Tá igualzinho Ó, quem dá pra notar a diferença? Nem Gostaram do vídeo? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir Obrigada a todo mundo Que me viu os vídeos engraçados Eu não consigo ver a minha própria cara, velho Olha isso Eu sou uma palhaça Muito obrigada por assistir Eu vou deixar aqui As minhas redes sociais Meu Instagram E o meu Twitter Pra quem quiser Me acompanhar lá E a gente conversar Bater um papo Sei lá, interagir Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau